A sala não poderia sentar, como que aquilo teria assustado A banha chorando começou no mesmo lugar Daí então eu fiquei o enviado, desde o teu escala por teu lugar Rodoró, filhos, só troço bem, me tossaram com a puleira, então não comi ninguém Rodoró, filhos, só troço bem, me descerraio de surro, vá Tinha só que tossar, não há tudo, não me dá pra mim Rodoró, filhos, só troço bem, me descerraio de surro, vá Todos me deixaram com a puta, mas não vão vir ninguém Convíса de surro, vai minha sida, E também fazer a força na caprinha Mas o marido Mas o cara é E não entra na cabeça de filha Largar de poçaíra Roderó o filho, solteró o bem Me passaram a mão na pulega, não comem ninguém Roderó o filho, solteró o bem Nesse raio de espulpa Me passaram a mão na pulega Contaram o fim de quem Roderó o filho, solteró o bem Com a mão na pulega